Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos jogar Broforce, um jogo que lembra um pouco Metal Slug, mas que o cenário é destrutível e que tu pode controlar personagens que são, na verdade tu controla personagens que são heróis de filmes icônicos dos anos 80 e 90, então vamos lá, olha só, o jogo é totalmente uma paródia de filmes de ação dos anos 80, é sensacional, é realmente muito divertido, deu essa travada fudida, olha só, comecei com Neo, então eu já tô um pouco avançado no jogo, olha só que foda isso, eu posso destruir o cenário, então quer dizer que em linha reta é pra mocinhas, eu acabei de liberar o Blade, e o Judge Dread, quem lembra dele, o Stallone fez esse papel, ok, matei o Diabo, no final de contas o Diabo é nosso inimigo desse jogo, sai da Hussein poderia ser também, seria foda se ele fosse, mas o personagem tem uma habilidade especial, o Dread os tiros dele e ricocheteiam, e aí depois que tu sai da fase ela é destruída e toca um metalzão, então mais 6 resgates, ó, eu sou o Stallone agora eu tô, não estou dando uma foda pro cenário, tô tendo bala, olha só agora eu sou o Brominator opa, eu fui morto, do jeito eu tomei um tiro de alguém, tá ok, eu resgatei mais alguém, eu não sei quem é esse cara, essa é minha terceira tentativa de gravar esse gameplay, como o jogo tá em acesso antecipado, é meio tenso de gravar, e eu tava aprendendo a mexer no DX Story, nas duas outras, na anterior, antes disso eu tentei gravar duas vezes no Bandicam e não deu muito certo, enfim, mais uma fase, inimigos mortos, metalzão tocando, ai, eu tava controlando o Mr. Tilly Mr. Bro e agora eu sou o Brobocop opa fail agora eu sou o Bromando e nunca vi o Comando pra matar, por favor, tenha bondade, se vocês acham que os filmes bons são os filmes do Tarantino, assistam essas obras primas que o cinema americano nos brindou nos anos 80 o merda, caiu uma parada em mim é, tem que ter cuidado que o teto às vezes cai em ti e dói ok, John McClane os heróis da liberdade dos Estados Unidos esse carinha aqui eu não sei quem é, eu acho que ele é o Dolph Lange vela as Red St людям tentam ter a certeza assim olha eu toquei um frango e os inimigos meio que foram atrasado Ok, mais um bonequinho salvo. Opa! Olha só o Braddock. Os irmãos Braddock aliás. E agora eu salvei o Blade. Eu matei o Diabo e eu salvei a Terra. Muito bem. Área Libertada, bem-vindos à democracia, amigos. Democrático pra caralho, vocês tudo morto no chão e eu pegando o helicóptero. Cara, esse jogo é testosterona pura. Tipo, mercenários com as pessoas no auge, não uns velhos caindo aos pedaços. Eu vou voltar. Eu acho que você está voltando em nada. Adrien! Podia ter um burro aqui, né? Será que tem? Ai, merda. Morri. Botei fogo em todo mundo também. Tomando com vocês. Isso aí, eu sou o Will Shemir. William Shemir. Ô, merda. Morri. Vamos lá. Mais um bonequinho. Texas Ranger. Ok, mais uma fase libertada. Viva a democracia. Cara, eu esqueci. Ah, sim, o Humble morreu, sabe? Pobre Humble morreu durante a fase. Cara, John Humble morrendo é algo inaceitável. Vou falar nisso. Olha ele. Tá, tem o Neal também. Ele dá socos e ele para balas também. Ai, caralho. Ok, eu liberei o Mr. Chico. Agora eu estou matando uma galerinha queimada. Ok, eles morreram, velho. Mostra. John McClane, vamos lá. Robocop, hein? Bem, a galeria saindo e tudo morrendo. Blá, blá, blá. Esteja imorto, seus infelizes. Opa. Isso aí, o poder da democracia. Civilidade de... Qual é a nome da cidade? Detroit, né? É Detroit, é verdade. Cidade do Rock. Não, o Rock é um lutador. É a cidade do Rock do Kiss. Aqui, comando para matar, provavelmente. É foda demais ficar atirando. Vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Tomar no cu. O que eu faço? O que acontece? Eu destruo paredes. Isso aí. Uma reforma nesse cenário. Esse gameplay vai ser meio curto, na verdade. Porque o jogo do Grêmio tá pra começar. Eu realmente espero que o Grêmio vença. Ah, isso, então eu vou ficar checado lá. Olha só, isso aí com os irmãos Brodok. Que nem uma reforma na cara de você. Que nem uma reforma na cara de você. O que é isso? Meio que morreram. Ha! Um deles fica! Que coisa, né? Ok, muita gente morre. E aquele tappingzinho nervoso do Power Rangers no final. Opa, o jogo travou. O jogo ainda está em Alpha, na verdade. Tem alguns bugs sendo acertados. Eu não sei o que mais vai ser adicionado aí. Acho que não dá pra ver, ele é sensacional. E olha só que foda, eu posso virar o exterminador do futuro. E aí eu fico imune a tudo que acontece na tela. Oh! Brochette! Um carinha que lança faquinhas. Ai, buceta. Ok, você virou dentaduras. O jogo ainda não tem acesso, não tem suporte aos achievements do Steam, se não. Eu já teria ganho vários. Porque eu estou jogando aqui faz horas já. O legal é que tipo, o Smith aqui, ele pode acabar com a memória dos inimigos. E o Dread. E os tiros helicópteros. E os tiros helicópteros. Eu já tinha dito isso. Ok, o primeiro chefe do jogo é um helicóptero. Opa! Toma! Ai, 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 ai. Eu esqueci um sobrevivente lá embaixo. Foda-se. Bom, galera. O vídeo é isso. Ficou curtinho, na verdade. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários. E até a próxima. Esse é Brawl Force. Um jogo que está disponível. E eu morri. Bom. Missão falhou. Tchau, pessoal.